Está estudando para o concurso de PEF, mas não consegue aprender porcentagem? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje, energia lá em cima. Correção, doquis, assunto, porcentagem. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a correção, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se. É muito simples. É só você dar dois cliques. Você vai clicar a primeira vez, aí vai aparecer o sininho, dá um outro clique, aí pessoal, tudo lindo e vamos que vamos. Você ativando o sininho, as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos à correção doquis. Caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram. E está aí a questão. Vamos lá? Caneta e papel na mão e simbora. Olha aí, pessoal, questãozinha de porcentagem muito tranquila. Vamos lá. O preço de custo de uma ferramenta é R$ 160,00. Ela foi vendida por R$ 240,00. Olha a perguntinha. Qual a taxa percentual do lucro sobre o custo? Então, pessoal, ele deixou bem claro aqui na questão. O lucro sobre o preço de custo. Então, vamos lá. Continha básica. Olha, o lucro. Qual foi o lucro que ele teve, pessoal? Ele comprou por R$ 160,00 e vendeu por R$ 240,00. Então, ele teve um lucro de R$ 80,00. Simples assim. É só você diminuir. Você vai pegar R$ 240,00 e vai diminuir de R$ 160,00. Isso aí vai dar quanto? R$ 80,00. Tudo lindo. Agora, pessoal, esse lucro é em cima... É sobre o custo. É sobre o preço de custo. Que foi de quanto? De R$ 160,00. O aluno que está em dia aí, com a porcentagem, ele faz até esse cálculo de cabeça, mentalmente. Pô, Marcão, R$ 80,00 é a metade de R$ 160,00. Então, se é a metade de R$ 160,00, corresponde a um lucro de 50%. Legal. Gabarito, letra A. Visãozinha, Thundercat, Row, além do alcance. Sempre que o valor for a metade, a metade equivale a quanto? A 50%. Vou até anotar isso aqui pra você. Metade. Metade. IPC, pra quem não sabe. Metade equivale a 50%. Preço de custo? R$ 160,00. O lucro não foi de R$ 80,00? R$ 80,00 não é metade de R$ 160,00? Então, mentalmente, você já sabe que ele teve um lucro de 50%. Show de bola? Gabarito. Letra A. Mas, tio Marcos, eu não tenho essa visão Thundercat, Row, além do alcance. Vamos lá. O que você vai fazer, pessoal? Uma regrinha de três. Muito tranquila. Olha aqui, ó. O valor inicial. Qual é o valor inicial? Tá aqui, ó. R$ 160,00. Então, o valor inicial, ele vale sempre quanto? R$ 100,00. Qual foi o valor do lucro? Tá aqui, ó. Ele teve um lucro de 80%. Então, 80% vai estar pra quanto? Pra X. Porcentagem com regras de três é sempre direto. Então, você vai cruzá-la. Vai ficar 160X igual a 8.000. Facão no zero. Vai ficar 800 dividido por 16. 800 dividido por 16 vai dar 50%. Então, pessoal, qual é o nosso gabarito? Letra A. D aprovado no concurso de PEF. E, cara, vamos agora a uma informação muito importante, que é a do seu interesse. Pessoal, hoje é o último dia do primeiro lote do nosso aulão da premonição. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Tá o link do curso. Tem as nossas redes sociais e tem o nosso WhatsApp, que é o nosso contato aí. É só você falar com o Júnior. Eu vou colocar o número aqui também, mas tá tudo aqui na descrição do vídeo. Hoje é o último dia do primeiro lote, pessoal. Vamos lá. Eu até anotei aqui o valor, tá? Porque eu sempre esqueço. É sinistro. Eu esqueço de valores. Renato briga comigo. Então, vamos lá. O valor é R$129,80. Só que quem comprar hoje vai pagar R$68,90. Então, hoje é o último dia do primeiro lote. O valor do curso do premonição R$129,80. E hoje você vai pagar R$68,90. Então, pessoal, tá aí a sua aprovação. O que é o aulão da premonição, pessoal? Falando aqui rapidamente. É um curso de exercícios. São 40 dicas matadoras que vão deixá-los aí de cara pro gol. Com certeza, esse aulão vai potencializar de uma forma muito positiva os seus estudos. Legal? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Através desse número aqui, ó. Que eu vou colocar pra vocês. Rapidez, ó. Tá aqui, ó. 0,21 9,702 9,9 9,9 4,4,3 9,9 4,4,3 Só dá uma olhadinha aqui embaixo, tá? Mas, é um telefone novo, se eu não esqueci, né? Dá uma olhadinha aqui na descrição. É só você falar aqui, ó, com o Júnior. Tá legal? Aí ele vai esclarecer aí. Vai tirar todas as suas dúvidas. Legal? Então, pessoal, muito obrigado. Essa foi a correção do KISS. Quinta-feira, já é um dia certo, né? Renatão, tá arrebentando aí com vocês. E vamos juntos nessa caminhada. Beleza? Matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.